Fala aí galera, aqui é Amanda Rutsa e hoje eu tô mostrando pra vocês como incorporar elementos de percussão de samba numa linha de baixo tradicional, como trazer essas percussões em forma de nota morta pro contrabaixo e como transportar essa linha de baixo cruviada, meio funkeada pra um ritmo de funk e pra mim isso é uma coisa que funciona de uma maneira muito eficiente, muito eficaz, porque você tá trazendo uma estética diferente pra bandas de pop, de rock, pra uma situação de hip hop, de R&B ou de jazz fusion, ou o que for, dá uma olhada. Então pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês como eu posso incorporar elementos de percussão de samba e usar esses elementos, esses ritmos, essas variações de pandeiro, de tamborim, como notas mortas dentro da minha linha de baixo tradicional de samba, pra fazer com que a parada groove mais e que você fique mais juntinho, mais coladinho com o chimbal da bateria e fazer com que o pessoal dança, que o negócio fique mais groveado. Então basicamente o que eu tô fazendo, eu tô alternando entre tocar com meu primeiro dedo e com o polegar, o polegar é o bombo, primeiro dedo, segundo dedo é o polegar, desculpa. E entre isso, eu ponho as semicolcheias no meio, que pode ser tanto aqui, com notas mortas, ou aqui, que é o som mais agudo. Então, no exemplo que eu fiz no vídeo, eu tô tocando sobre duas notas, né? Ré e Gó. Então, sempre tonic dente, né? Então, não é difícil, é uma coisa muito simples que você pode incorporar pra tua linha de baixo em três minutos e automaticamente vai fazer com que você soe com muito mais swing, muito mais groove do que se você só tocasse a coisa bem conservadora. Então, de novo, enquanto eu tô tocando essa linha de baixo, a minha cabeça tá pensando cuica, tamborim, pandeiro, reco-reco, todo aquele negócio de escola de samba de avenida mesmo, ou de samba de raiz, de coisa bem tradicional, não tô pensando em samba sofisticado. Então, eu tô aqui pensando se eu tivesse numa roda de samba, perto da galera, tocando e tentando transportar o que eles estão fazendo na percussão, pro baixo, então, pensando em cuica, em pandeiro, em tamborim. Muito simples. Começo aqui, sempre pensando que o meu polegar é o surdo. E aí você pode pegar qualquer variação de percussão, transcrever e praticar isso, fazer um exercício muito simples, programar uma bateria eletrônica de samba e botar essas variações juntas e criar o teu próprio groove. E como eu mostrei pra vocês depois, essas linhas de baixo de samba, com todas essas notas mortes e alimensa percussão, funcionam perfeitamente pra qualquer groove de funk. E isso é legal, porque traz uma estética, um som diferente pra uma situação de música pop, ou pra qualquer groove de funk, ou de jazz fusion, o que for. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e não se esqueçam de ficar ligados no meu canal no YouTube, porque eu vou estar sempre botando umas aulas pra vocês com umas dicas de groove e de levadas e coisas de baixo. E também dê uma olhada no meu website www.amandahutza.com Onde vocês podem baixar os PDFs dessas aulas e pegar um monte de outras dicas de baixo, de groove, de music business e todas aquelas coisas legais. Um grande beijo pra vocês. Tchau!